Pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo Dead Alliance, galera. Um dos jogos aí que estão, basicamente, me fazendo a cabeça, cara. Esse daí é uma beta que eu joguei hoje. Ele é um jogo de sobrevivência, basicamente, e capture bandeira. Como assim sobrevivência metálica? Ele simula bastante o sistema de apocalipse zumbi com o sistema multiplayer de capture the frag. Onde você tem que capturar as bandeiras, tem que matar também os sobreviventes que estão contra você. Onde é um multiplayer de 4 contra 4, bem bacana, bem frenético. Onde vocês podem ver que eu tenho que matar os zumbis e tenho que me preocupar ainda com o sistema aí de estar matando os players aí, como vocês estão vendo, cara. O bagulho é bem zica, bem da hora mesmo. Vale a pena estar jogando o jogo. Ele está em fase beta, na fase de teste gratuitamente na Xbox Live, onde vocês podem estar conseguindo baixar tranquilamente. Mas também tem o sistema de estar fazendo a pré-order dele, galera. A pré-order dele está aí em torno de 125 a edição padrão e 149,90 a edição de luxo, que vem as DLC, tudo certinho. É um jogo, galera, que eu particularmente quero saber o feedback de vocês. O que vocês acharam, como que vai ser e tal, esse pequeno gameplay, tá? Eu quero mostrar pra vocês um pouco do que eu vi do jogo, tá? Basicamente é um jogo bem bacana. O pessoal estava reclamando bastante nos comentários a respeito de que ele tinha um problema muito sério de queda. Como assim, metralha? Você entrava no servidor e o servidor caía. Você entrava na partida, caía o servidor do nada e tal, não avisava. Então, eu basicamente quis muito jogar ele pra ver. E realmente, galera, ele é um sistema multiplayer bem fenético. Ele tem as classes de armas, né? Tem o sistema de classes de armas médio, no caso, armas leves, armas semi-leves, armas pesadas, armas super pesadas, snipers e assim por diante. As classes variam entre cinco classes, como vocês viram ali. E, mano, os zumbis... Não sei se vocês viram que ficam vermelhinhos e outros verdes. São zumbis que você tem um controle deles. Como assim? Se o zumbi estiver verde, assim, como está esses aí, quer dizer que o nosso personagem, o nosso amigo ou você mesmo jogou uma granada, aonde você consegue controlar a mente dos zumbis, aonde ele vai atacar o inimigo. Isso aí é bem bacana. E também tem o sistema de dar life, galera. Não sei se é nessa parte aí que eu começo a receber life do zumbi. Como assim? Porque, automaticamente, quando eles estão verdinhos assim, eles começam a te dar life também. Se o seu life está bem baixinho, ele começa a dar life, a dar vida para vocês. E também tem o sistema dos inimigos também fazer o mesmo sistema, cara. Os inimigos, vocês podem ver, tem zumbi vermelhinho vindo correndo lá na frente. Quer dizer, o inimigo fez o mesmo sistema. Ele conseguiu fazer com que o zumbi atacasse a gente ali de boa. Vocês podem ver, tem zumbis de fogo também, que esses daí são zumbis que causam bastante dano. Olha, eu estou recebendo life. Não sei se vocês estão vendo aí agora. Eu estou recebendo life devido aos zumbis que os nossos parceiros conquistaram aí. Eu vou deixar vocês com gameplay, espero que vocês gostem aí do canal, do canal não, do jogo. Se vocês forem comprar, me digam nos comentários se vocês vão comprar. Tamo junto, até nós, valeu. Enemies strongholds going down. Reinforcimentos needed to finish the job. Scouts are awaiting your order. Sniper ready. Detonation round loaded. We are capturing the enemy stronghold. Zulu's primed and weaponized. We are in control of the supply drop. Friendly scouts reporting in. Enemies strongholds going down. Reinforcimentos needed to finish the job. We are capturing the enemy stronghold. We are outsource. We are out. We are out. We are out. We are out. Obrigado.